Jesus Cristo é o rei da glória infinita em poder, glória e majestade Santo, santo Jesus Cristo é o rei da glória Infinito em graça e poder, majestade Incomparável é o Senhor Jesus Cristo, Jesus Jesus Cristo é o rei da glória infinita em poder, majestade Pra sempre, amém, Jesus Cristo é o rei da glória infinita em poder, majestade Infinito em poder, infinito em poder e glória Todo joelho se dobrará E toda língua confessará que Jesus é o Senhor Jesus Alegria dos homens Jesus Alegria eterna Jesus Cristo é o rei da glória pra sempre, amém? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Jesus Cristo é o rei da glória pra sempre, amém? Jesus Cristo é o rei da glória infinita em poder e majestade pra sempre, amém? Jesus Cristo é o rei da glória pra sempre, amém? Jesus Cristo é o rei da glória infinita em poder, majestade pra sempre, amém? Jesus Cristo é o rei da glória infinita em poder, majestade pra sempre, amém? Jesus Cristo é o rei da glória infinita em poder, majestade pra sempre, amém? Jesus Cristo é o rei da glória, 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 amém? Amém. 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 Que Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o Rei da glória infinito, em poder e majestade. Amém. Jesus Cristo é o Rei da glória infinito, em poder e majestade. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Que Jesus é o Senhor. Para a glória, para a glória de Deus. Para a glória, para a glória, para a glória, para a glória de Deus. Amém. Amém.